Oi, oi, amores, tudo bom com vocês? Espero muito que sim Gente, no vídeo de hoje eu vou estar gravando aqui a minha rotina Não repara que eu tô assim toda descabelada, mas é de manhã Ainda vou tomar banho e vou me ajeitar, tá bom? Mas é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo Se gostaram desse seu like, se inscreve no canal, comenta aí que você ajuda o vídeo Compartilha com seus amigos, tá bom? E é isso aí Gente, então agora eu vou colocar esses quadrinhos que eu comprei em R$2,00 na Shopee Aqui nessa parede Vou colocar aqui R$2,00 na Shopee Gente, eu tô na dúvida se eu colo embaixo Ou se eu colo em cima Tô na dúvida Gente, agora eu vou mostrar aqui pra vocês meus quadrinhos Na... com a luz, né? Máscara Olha como ficou Estou Não desliguei o flash, ficou melhor Ó Começo acreditando que é possível Olha Do lado do celular Foi assim que os quadrinhos ficaram Aqui, do lado da TV Diz aí se você gostou Oh, baby, I don't need you, let me Hey, hey Cancel a fuck in the body Wasn't real, wasn't real With you, boy Real, wasn't real With you, boy You won't give me too much chances I don't care, I'm fine, I'm fancy, I'm brighter Yeah, yeah, oh, boy I'm telling you bye, I'm telling you bye Yeah, yeah, oh, boy I'm telling you goodbye, I'm telling you bye Hey, hey, hey Come on, let me decide, let me decide Hey, hey, come on, let me decide, let me decide Hey, hey, come on, let me decide, let me decide Hey, hey, come on, let me decide, let me decide I'm not the girl that I used to be Sometimes I'm born down worse I'm the only one I once was I don't believe in love, hey, hey If I want something, I got it, hey, hey Oh, baby, I don't need you, let me, hey, hey Cause you look like in my body Was I real, wasn't real With you, boy Real, wasn't real With you, boy You won't give me too much chances I don't care, I'm fancy, I'm fancy, I'm brighter Yeah, yeah, oh, boy I'm telling you bye, I'm telling you bye Yeah, oh, boy I'm telling you bye, I'm telling you bye Gente, aqui, olha, eu já escaldei a salsicha e agora eu tô cortando ela picadinha Gente, os temperos que eu vou utilizar são Pimentão Pimentão Cebola Tomate Galho E coentro Eu congelo o coentro E também tem molho pronto, me vejo, essas coisas I'm gonna skip my breaks I'm gonna make a mistake I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out, so Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me No, no, nothing can break me Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna take a trip to Mars Nothing can break me No, no, nothing can break me Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Gente, eu vou botar pouco tomate Menos a metade disso aqui Porque eu já coloco o molho pronto Então acho que nem precisa tomar tomate Porque molho pronto é o tomate mesmo Né? Isso aí Agora sim, nada se compara ao tomate, né? Porque o tomate é natural O molho pronto é industrial, né? Feito Gente, já cortou os temperos, ó? Olha aí Tomate, pimentão, alho, batidozinho Cebola, coentro Pronto Agora vamos refogar O tomate, pimentão, alho, batidozinho E aí Tomate, pimentão, alho, batidozinho Gente, eu vou usar esse molho ponto aqui, ó. Eu comprei ele uma vez e eu gostei, porque é assim. Eu não gosto muito daquele molho ponto mais concentrado, sabe? Mais grosso. Não gosto muito. E esse daqui é de Nalim. Custa na faixa de R$0,85. E no atacadão ainda fica mais barato. Essa marca aqui, Jueta. Eu gosto dele por ele ser ralinho. Comprem ainda na cidade de vocês. Gente, vamos utilizar com um adicional ketchup, queigalado e orégano. A CIDADE NO BRASIL I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go Oh, oh-oh-oh-oh Oh, oh-oh-oh Gente, aqui está o do maridão Tá vendo? Vamos levar ela pra aqui Gente, agora eu vou fazer um suco de limão Porque eu gosto de comer o cachorro quente com o suco Ih, rapaz Tá Vou fazer um suquinho aqui Olha o meu copo Meu filho não gostou, peguei pra mim Lindo, né? D Da 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 Se inscreva no canal. E, gente, deixa eu falar uma curiosidade pra vocês. Vocês acreditam que eu gosto de comer cachorro quente com arroz? Não é o cachorro quente com pão, não. A salsicha de cachorro quente é aquele preparo do cachorro quente com arroz. Quando eu tava grávida, eu comi esse aqui. Era meu desejo de grávida. Eu adorava comer esse aqui. Eu acho que é por isso que eu não fui grávida de salsicha. Mas é muito bom. Se você um dia quiser experimentar, experimente. Muito bom. Um, 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 um. Um, um.